O EVA. Primeiro vocês vão passar cola no EVA, espalhar bem com o pincel, uma camada bem generosa. Pegue um tecido que vocês gostem, estica bem esticadinho para não fazer bolhas de ar. Põe novamente a cola por cima e espalha bem com o pincel. E depois de fazer isso, vocês tem que deixar secar pelo menos assim uma noite. Entenderam? Bem facinho, não é? Beijinhos, até a próxima aula!